Impede jogar, por outro lado, se o Merlin conseguir até superar o duelo individual, pode traduzir-se depois em alguma vantagem posicional e numérica, vamos ver. Posso para a equipa do Sporting, entra aqui com o Rocha. Ita a subir, mas para, digamos, para ter bola, para permitir jogar e permitir descobrir linhas de passe. Aí Sporting, bola para Merlin, ainda Merlin, para a esquerda, o desvio e a bola entra! Agora, Cavinato! E tem sido assim, quem marca primeiro tem ganho os jogos. O Sporting marca primeiro é um aspecto que tens vindo ao longo das nossas transmissões ontem e hoje. A falar nisso, o Pedro Catito e grande desvio, Merlin e Cavinato a desviar já na área, para o primeiro golo, o primeiro golo do Sporting, Cavinato. Falámos sobre isso, ou seja, este um contra um, não há cobertura defensiva, não foi o guarda-redes nem há nenhum jogador, Merlin realmente é um jogador brutal, é um jogador realmente com uma capacidade de desequilibrar e desmontar a defesa adversária, nomeadamente individual, muito forte, e a verdade é que depois descobriu ali, tinha o Cavinato e o Rocha, três jogadores ofensivos, três jogadores perto da área, claro que mais de meio golo é do Merlin, pois o Cavinato a aparecer com ele, que é um finalizador, é realmente ele, não digo que não faz mais nada em campo, mas é claramente o seu ponto forte, ele tem um golo por jogo no Sporting desde 15 a 16, é um jogador realmente com uma capacidade de finalizar incrível. Numa escala, estas equipas, estes jogos, pedem no mínimo sempre nota 15 a 16, pelo menos. É sempre ali no, nota elevada, bola para a equipa russa. Atenção ao remato de primeiro e está feito o golo da igualdade. Está feito o golo da igualdade, remato de muito longe. Sim, uma bola parada bem trabalhada, pisar e a surpreender ali, penso que foi o Pauleta, vamos ver. Sim, a bola vem na frente, uma bola parada a pisar para o Niasov, o finalizador, e Pauleta a distrair-se, dar ali, lá está, não se pode dar centímetros neste tipo de jogos. A verdade é que bem trabalhado o lance do KPRF, a descobrir depois a zona central, mérito para o KPRF na forma como organizou esta bola parada, e empate da partida, o Sporting por cima, 7 minutos, 8 minutos, mais por cima, mas a verdade é que os jogos destas características são assim, efetivamente ambas as equipas têm condições para todo o momento, a qualquer segundo, poder marcar gol. O campeonato russo, 59 pontos, a 5 pontos do líder, o Sinara e a Katerimburgo. Outra vez, excelente novamente, uma jogada igual, parecida. Igual, Azadov, faz o 2-1 para o KPRF. Bolas paradas, o Sporting é das melhores do mundo nas bolas paradas, se ver aqui o feitiço contra o feitiçero, mais uma excelente bola parada do KPRF, com o remato de primeira novamente, vamos ver aqui, finjo o bloqueio, desfaz para o meio, e na combinação Merlin-Pani ficar o jogador sozinho. Depois dali, baixo para cima, aos 6 metros, obviamente é uma vantagem grande que a equipa do KPRF tem, bem trabalhado. Ameaço ao bloqueio, desfaz, e nesse 2-2 ali no meio, atira a vantagem a equipa russa. Mérito destas duas bolas paradas do KPRF, não há outra forma a dizer. A equipa russa chega aos dois golos de forma muito semelhante, vamos ver se dá para perceber alguma indicação. Este rápido a sair, e este que passa para ali, ok? Este troco de pote, para aqui, para este jogador ficar sozinho, quando eu estou a acompanhar, para que esta bola entre aqui e entre aqui e este ficar sozinho, ok? Primeira coisa, segunda, agora, e meio. Merlin, lê a aérea e lê a bola dentro. Então dá mais um destro, o calcanhar também. Não, o destro do calcanhar e tem que ser o passou, o Tomás, o Tomás, ok? Tá? Então, no primeiro João, no primeiro João, o João, aqui o Tomás, aqui o Tomás, e este é o cabinato que entra lá. Tá? Bora, bora. Dá? Vamos lá. Simplifica e descodifica, Pedro Catita. Bolas paradas, ali interessante, dá mais um destro, diz o João Matos, ou seja, porque do calcanhar, ou seja, aquela bola de fundo, em que pisam para o jogador entrar no meio, e, portanto, o destro aí faz melhor esse canto. Vamos ver qual será a solução. Bola para a equipa do Sporting, vamos ver o canto, o calcanhar está feito! Foi mesmo aquilo que foi pedido. Maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que tão bem feito! Que golaço da equipa do Sporting, cabinato! Aquele calcanhar! João Matos tinha pedido! Tinha pedido mais! Dá-me mais um destro! Dá-me mais um destro! Este é um momento fantástico! Isto é para o DVD! É brutal, brutal! Isto é brutal! O Sporting... Merlin, João Matos, toma lá! E depois de termos ouvido toda a explicação, ver isto em prática é um momento delicioso! Nuno Dias, a dizer antes, vê, lê bem para ver se dá aérea ao interior! Depois o João Matos pede, toma mais um desto para entrar a bola do canto de calcanhar! E entrar, isto é brutal! Futsal, ao mais alto nível e reforço! Grande 15 minutos e, claramente, os melhores 15 minutos dos quartos de final, reforço, porque faz sentido sublinhar este aspecto! Excelente jogo até o momento, 4 golos e as duas equipas de parabéns por aquilo que estão a mostrar aqui aos amantes do futsal! de canto agora do Sporting! E não tem que haver... Para haver gostos tem que haver erros! Não, para haver gostos tem que haver acertos! É isso que os treinadores acreditam, é isso que trabalham! Não trabalham para haver erros, trabalham para haver acertos! Vamos ver o que é que dá esta bola parada de novo na equipa do Sporting! E o terceiro golo! Mais um exemplo! Marca o Sporting que está feito 3 a 2! Rocha de bola parada de novo! Aqui na área foi finalizar! Sim, mais uma vez a surpreender! Vemos que está... A palavra entra direitinho ali! A contrária ameaçou ali o... Prendeu o Paulo aí! Sim, o Kavinat estava a ameaçar a bola de fora e... E depois o... A parceira jogou sozinho! Muito bem! Rocha 3 a 2! 3 a 2! E o Sporting a devolver na mesma moeda... Sim, sim, exato! Aquilo que o KPRF tinha feito! Lanças de bola parada e o Sporting aqui no espaço de 2 minutos! Menos até! Muito, muito... Aqui não dá para perceber! Aqui não dá para perceber!